Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja, loja aí do dia 25 de janeiro naquele esquema Será que é o terceiro dia seguido assim de esquinova? Antes de ontem veio o Curirin, né? Ontem veio a Tigresa e o Ratão Borrachudo Tem a gameplay de todos eles aí no canal, e hoje pode ser que venha o Dragão Fumaça, né? A gente tá na teoria aqui, com a galera da live E pode ser que venha mesmo, é mais uma skin de ano novo chinês, vamos ver E pior que veio mesmo, na verdade duas, meu Deus, isso é louco, skin nova todo dia Pilota de Jade? Que isso, velho? Quem que é ela? É a Rio de novo? É a Rio de novo, meu Deus A Epic tá curtindo mesmo lançar skin da Rio Impressionante E também a Picareta Sopro do Dragão Tá aí o som Show de bola Ah, esqueci de mostrar a mochila, né? A mochila dela, peraí, traquei A mochila é a Guarda Dragão Que inclusive tem estilo, ó Bonito de se ver Gostei, gostei Quer dizer, mudou pouco, na verdade, né? Vamos ver mais detalhes depois Dragão de Fumaça tá lá Camuflado nas sombras O louco Não, esse sim é brabo, hein? Uma sombra oculta misturado com... Sei lá, velho Tão gostando de fazer esses skins estilo ninja, né? Sombra oculta, corvo, sei lá Tá aí E a mochila Sopro das lâminas Muita hora, hein? Bonita de se ver Por ti demais da conta E a Picareta Incendiadas Caraca, essa é braba Ó o efeito do machadão duplo Ô, louco Só Só uma ravi Só Só coisa linda na loja de hoje Show Continue a tigresa Show E a mochila lâmina jade Verdejantes, né? Porque é verde Precisei deixar claro É, dimensional O ratão borrachudo Ok Misturado com a... Com a temporal, né? E a mochila lanterna do rato Garras do tigre Som teste E moedinhas da sorte A picareta do ratão, né? Ah tá Também tem o envelopamento ratinho Do SBT Gostei, gostei Tá Voltou aí a voleadora Show Que na verdade é de tênis Não tem nada a ver com vôlei, não E a mochila raquete usada Batedor carmezim Voltou mais uma skin engine No novo chinês Faz sentido Ó, novo envelopamento animado Chama fantasmagórica Caraca, velho É do mesmo conjunto deles? Dá azora, hein? Diferenciado na gameplay Curti Hoje a loja tá boa, sim Tenho que... Vou que reclamar, não É... Tira dor de foguetes Ah, voltou de novo Dança do 4 de julho, velho Não tem nada Independente dos Estados Unidos, por quê? Tai Chi Uhum, dancinha Só dos monges, né? E... Sobrecarregado Da hora Da hora de mais a conta Mas enfim, é isso então Todo mundo que puder aí Lembra de utilizar o código VUTUNER, tá? Vocês vão estar fortalecendo o nosso projeto Pra continuar sendo A conta mais rara do mundo E... Ajuda que é um absurdo Beleza? É isso então, valeu Falou, até o próximo vídeo E bye bye Tamo junto